Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Ô, Minho, o que você tá fazendo? Eu tô comendo, tá cega, fia? Eu, hein? Pra que agredir? Oxe, parece burra. Ai, sua chata, oxe. E quem aqui tá pedindo sua opinião? Você tá conversando comigo porque você quer, não tô te obrigando. Meu, Gui, você é tão estrota, menina. Ô, tio, não. Que foe, estrome. Ô, você lembra daquela vez que eu pedi sua opinião? Não. Pois é, né? Nem eu. Misericórdia. Ai, Minho, Gui, né? Por que você não vai brincar? Oxe, você tá me atrapalhando. Oxe, posso fazer nada. Pode sim, vai. Tchau. Não quero. Porque... Nossa, tá chover, né? Não, tio. Eu sou o que tá suando. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nossa, foi sem querer. Mas doeu. Nossa, você chora por qualquer coisa. Pelo que eu entendo, o olho é meu e com ele eu faço o que eu quiser. Ai, menina, cala suas bocas, vai. Ai, minha filha, cala você. Você tá achando que é eu, hein? Ah, eu não falo com idiotas. Mas eu falo, continua. Tu é louca? Sem ter, querida. Lugar de louca no hospício. Mano, e até agora eu tô me perguntando. Por que você não está lá? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Ué, cadê o Cookie Jr.? Não sei, pergunta pro posto Ipiranga. Nossa, mano, isso aí já é véia já. Oxe, eu não posso fazer nada se você viveu no século dos meus salários. Vai comprar super bons pra mim, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tá bom. Ah, miunguina, você salvou minha vida. Como que eu posso te agradecer? Não me pedindo mais nada. Credo. E aí, filhota, dormiu bem? O que você quebrou? O que eu falo pra mamãe enquanto você vai me pagar pra me sumir com a prova? Aí, eu não posso perguntar se você dormiu bem. Olha, eu sonhei com você. Oh, e qual foi a melhor parte? Quando eu acordei. Qual é a raiz quadrada de 5 e 21? Nove. Mas que bicha burra, meu Deus. Então é quanto, inteligente? É onze. Mano, mas o incrível é que eu não te perguntei nada. Amiga. Não precisa perguntar pra me responder. Porque resposta pra burra eu dou de graça. Caralho, o maluco é brabo. Porra.